Marinando, começando com mais uma receita rápida, fácil, gostosa, saudável pra você. Só que não. Só que não. Não, Marinando, isso é de férias, minha gente. Por que que estamos de férias, Chico Guarnieri? Olha, o Marinando tá de férias, mas a Marina não tá de férias. Nem você. Eu também não tô de férias, isso aqui só me escravizo. Califórnia. Califórnia, grande lançamento dia 3 de dezembro nos cinemas, um filme com, estrelando, Caio Blatt, Clara Galo, Caio Orovics, Chico Guarnieri é o nosso roteirista e também faz uma participação super especial na loja de discos, vocês têm que ver. A Marina dirigiu um filme, como vocês podem ver aqui, ó. Exatamente, essa aqui sou eu e é por isso que a gente não vai poder fazer o Marinando, mas, olha, daqui a pouco a gente tá de volta. A gente volta, a gente promete. Já, já. Daqui a pouco. Por enquanto você fica aí com o nosso trailer do Califórnia. Solta aí. Oi tio, tudo bem por aí? Como vão os ares californianos? E achei o máximo a matéria que você escreveu sobre o Bowie. Será que a gente vai conseguir num show dele quando eu for aí te encontrar? Se perguntou dos meninos? Tem um vagal do terceiro. Ele é mais velho, noiro, surfista. Ai, tio, eu tô ferrada. Teca, você tem que dar o gelo nesse garoto. Pra eu dar um gelo nele, tem que pelo menos falar comigo, né? Esse menino vai agachar de joelho no seu pé, mas isso eu te prometo. E aí, Teca? Deixa lá. Bonitinho. Bonitinho, oi. Lava aqui pra apresentar um aluno novo que chegou hoje na nossa escola. Que entra no meio do semestre. Que estranho. Todo mundo lá na escola acha que você gosta de garotos. Digamos que eu não chutaria o meu dia e a geta da minha câmera. Será? Estela, é a sua viagem. Ela vai ter que esperar um pouco. Mãe, como assim? O tio Carlos tá lá me esperando. Ele que tá vindo pro Brasil. Que massa! Oi! Por que o senhor voltou? O tio voltou pra... Ver outras coisas. O senhor tá meio estranho. Tio? O que aconteceu? A gente não tem estrutura aqui em casa. Eu não tenho a mínima condição de falar sobre isso agora. Sua vida é bem mais divertida que a minha, né? Ah, Estela. Todo mundo tem problemas. É que a gente só repara nos nossos, sweetheart. Gato de troca! Tio, tio, tio. Tio, tio. Tio, tio. A CIDADE NO BRASIL